Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos Deus Os decimistas e ofertantes desta obra Pedindo derramada as janelas dos céus As bênçãos sem medidas, a tua multiplicação Pai, abençoa todos que abençoam esta obra Os que desejam abençoar E os que tem votos e propósitos com ela E nós agradecemos no nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Detinha Amados de Deus Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos, capítulo de número 2 Evangelho de Marcos, capítulo 2 22º dia da nossa campanha É A visão da igreja que no próximo domingo Nós vamos ter Marcos, capítulo 2 Vamos ter dois cultos de Santa Ceia Um vai começar às 5h30 da tarde E o outro às 7h30 da noite Por que dois cultos de Santa Ceia? Porque um só não está cabendo o povo Então a gente vai fazer dois cultos de Santa Ceia Tá bom, irmãos? Avisado E sexta-feira agora dessa semana Vamos fazer um ato profético Mais um ato profético E nós já convidamos você a não deixar de participar Hoje, no estudo de hoje Eu quero mostrar, irmãos, duas coisas Primeiro Aquilo que acontece na vida de quem está numa campanha E mostrar O que você deve fazer quando está numa campanha Você sabe que Deus não nos criou para caminharmos só Deus nos fez para caminharmos juntos Por isso que nós somos chamados de ovelhas Porque a ovelha, não sei se os irmãos sabem A ovelha é o único animal que gosta de estar em grupo Eu vejo lá na fazenda do pai Lá quando elas vêm de tarde para o curral Vem tudo juntinho Não fica nenhuma para trás Anda assim, chega, anda coladinha uma na outra Elas não gostam Até quando nós compramos a fazenda do pai Nós ganhamos dez ovelhas E eu levei para lá E a ovelha era rebelde, irmão A ovelha era rebelde E eu disse, meu Deus Essa ovelha é bode, esse negócio Mas era porque ela estava numa terra estranha Ovelha estranha à terra A sensibilidade dela é muito grande Aí meu genro chegou lá Para trazê-las para o curral Era uma luta de tarde Meu genro disse, homem, deixe de ser besta É assim, você pega uma garrafa perto de dois litros Bota uns caroços de milho dentro E quando for de tarde que elas vêm Elas não vêm comer, você não bota o comer Mas antes você toca aquela garrafa Fica chacoalhando o milho dentro da garrafa Elas escutam e sabem que é hora de comer Então elas vêm tudo em E a gente fez isso uma semana, irmão Acabou, não precisou mais ninguém buscar Era só balançar, vinha tudo em correndo Ou seja, ovelha vem para a igreja Para ouvir Deus falar, né? Escuta o Espírito Santo Corre para a igreja, né? Glória a Deus Mas quando nós estamos numa campanha Alguns levantes acontecem E passam às vezes despercebidos E geralmente o inimigo vai usar Quem está mais perto de você Vai usar pessoas perto Para entristecer seu coração Porque ele quer que você pense assim Se eu estou na campanha, por que estou passando por isso? Pelo contrário, você está passando por isso Porque está na campanha Entendeu? Não existe nenhuma campanha que você faça Ainda mais uma campanha como essa Que é uma campanha de arrebentar correntes Destruir amarras Essa campanha é uma campanha poderosa É uma campanha de esclarecimento De mostrar para o povo de Deus como fazer Para quebrar as maldições E o inimigo não quer que você saiba disso Ele não quer que você saiba O caminho que leva você a essa liberdade Então ele vai se movimentar Eu tenho certeza que todos aqui Estão passando, já passaram E vão passar ainda por isso De uma hora ou outra Você estranhar o comportamento De alguém que está perto Você olha assim e fala Meu Deus Como é que pode? Me tratando desse jeito? Nunca me tratou assim? Não estranhe É exatamente o inimigo se movimentando Para tentar te abalar Se mantenha firme Mantenha-se firme E quando isso acontecer Você também não vá discutir Só entregue para Deus Diga, Jesus eu estou entendendo Está nas tuas mãos E deixa que ele resolve tudo Quem resolve é ele Marcos capítulo 2 Nós vamos falar sobre Quando o crente precisa de ajuda Vamos aqui no Novo Testamento E vamos no Velho Testamento também Para mostrar que diante das lutas Nós precisamos de ajuda Aqui vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum Marcos 2 A partir do versículo 1 A palavra diz E alguns dias depois Entrou outra vez em Cafarnaum E soube-se que estava em casa E logo se ajuntaram tantos Que nem ainda Nos lugares junto à porta Eles cabiam E anunciavam-lhes a palavra E vieram ter com ele Conduzindo um paralítico Trazido por quanto, irmão? Quatro Quatro pessoas Vieram trazendo esse paralítico E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o telhado Onde estava E fazendo um buraco Baixaram o leito Em que jazia o paralítico E Jesus Vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho Perdoado estão Os teus pecados E estavam ali assentados Alguns dos escribas Que arrasoavam em seu coração Dizendo Por que dizeste assim Blasfêmias? Pode perdoar pecados Se não Deus? E Jesus Conhecendo logo Em seu espírito Que assim arrasoava Entre si E lhes disse Por que arrasoais Sobre estas coisas Em vosso coração? Qual é mais fácil dizer Ao paralítico Estão perdoados Teus pecados Ou dizes Levanta-te Toma o leito E anda Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Poder Para perdoar pecados Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai para tua casa E levantou-se Tomando logo o leito Saiu Em presença de todos De sorte que todos Se admiravam E glorificavam a Deus Dizendo Nunca Tal coisa Vimos Chamar atenção aqui Para Os quatro Que levaram ele O paralítico Sozinho Não podia ir Foi levado pelos quatro Chamar a atenção Para que ele Foi colocado Com dificuldade Entenda por dificuldade As suas orações Entenda por paralítico Aquele que você Está orando Para Deus Quebrar a maldição Na vida dele É você Que está levando ele Até Jesus É você Na oração Dizendo Deus Olha Meu irmão Está debaixo da maldição Meu pai Está debaixo da maldição Minha mãe Minha família Você está levando Em oração Porque eles estão Paralisados Pela maldição Você aqui Está fazendo o papel Desses quatro Está levando Essa pessoa Até Jesus Mas não esqueça Que lá Tinha oposição Quando Jesus Falou com o paralítico Curando ele Os escribas Que eram religiosos Foram contra Como é que ele pode Perdoar pecados Entenda por isso Pessoas que estão dizendo Você está participando Dessas campanhas Isso não vale nada não Isso não vai resolver Muitas pessoas Ficam sabendo Você diz Eu estou numa campanha De quebra de maldição Alguns vão dizer Maldição não existe mais Porque são cegos Não conhecem a palavra Outros vão dizer É perda de tempo Aqueles homens Que levaram Esse paralítico Até Jesus Eles levaram Com uma certeza Se nós chegarmos Até Jesus Ele vai ser curado E eles saíram de lá Vendo o milagre Da vida daquele homem Agora ele não voltou Mais no leito Não Ele voltou Carregando o leito Ele voltou Caminhando E todos estavam Vendo a libertação Que Deus Deu àquele homem Daquela paralisia Daquele leito Porque eles tiveram Coragem De ir até lá Então nós Que estamos Numa campanha Temos que ter coragem De continuar Na batalha Mesmo Contra as palavras Contrárias Porque muita gente Se levanta Para entristecer O nosso coração E nos fazer Desistir Daquilo que Deus Colocou Em nosso coração Quem está No caminho De Deus Não olha Nem para a direita Nem para a esquerda O foco É o que Deus Está prometendo fazer É a certeza Que Ele vai fazer E a sua caminhada Tem que ser inabalável Diga o que quiserem Fale o que quiserem Eu sei a quem Eu estou servindo E eu sei Que meu Deus Liberta Irmão Se você for caminhar Ouvindo as vozes Do mundo Você para Você para Porque são muitos Dizendo muitas coisas Diferentes Quem conhece A história Do velho O menino E o jumento Levanta a mão Quem conhece Ninguém conhece Eu vou ter que contar O velho Pegou um jumento E vinha com o menino Botou o menino Em cima do jumento Saiu puxando o jumento Encontrou uma pessoa Disse Mas homem Como é que você faz Um negócio desse Um menino novo desse Esse menino é novo Bota esse menino Para andar Para você Em cima do jumento O velho é mesmo Tirou o menino Subiu no jumento Tava o menino Andando a pé E o velho Ele não andou Irmão Daqui na esquina O outro Ei rapaz Descer perverso Olha o pobrezinho Do bichinho Caminhando a pé No sol quente Desce Você Homem já de idade Fazendo isso Com o menino Velho Pegou o menino Botou em cima Do jumento Junto com ele Andou Andou Mas 100 metros O cara Rapaz Descer Malvado Você Esse menino Em cima Desse pobre Jumento Faça isso Não Isso é uma judiação Ele desceu Ele e o menino Do jumento Mas na frente Do cabal Rapaz Desde ser burro Você com o jumento Andando a pé Você e o menino Ou seja Ninguém Satisfaz Ninguém A opinião Popular O que o mundo Diz É muito confuso Por quê? Porque o mundo Já é no maligno Todo mundo Tem uma opinião Diferente Só quem tem A mesma opinião É o crente Porque ele sabe Que Jesus Transforma Salva E leva para o céu Só o crente Tem a mesma opinião Só o crente Segue a Jesus Cristo Só o crente Tem Cristo Como Senhor E salvador Da sua vida Nós todos Compartilhamos Da mesma opinião Mas o mundo Lá fora Ah, o mundo lá fora Tem muita coisa Esquisita Então quando você Está numa campanha Não tema Não escute A voz do mundo Quem escuta A voz do mundo Não vence Quem conhece Pau de sebo Levanta a mão Aquele pau Que eles botam Nas festas De cebado Pois é Dizem que botaram Um pau de sebo Muito alto E uma nota De cem reais Lá em cima E mais de trinta Pessoas Tentaram subir E não conseguiam E aí escorregavam A cair no chão De repente O menino Saiu do meio do povo Subiu no pau de sebo Foi lá em cima Pegou a nota De cem E saiu correndo Para casa Aí o pessoal Ficou Mas rapaz Como é que pode Aí o pai do menino Morrendo de rir Aí chegaram Para o pai do menino Disseram Aí como é que O seu menino Conseguiu fazer isso Ele disse Porque ele é surdo Ele não escutou Você dizendo Vai cair Vai cair Vai cair Ele não escutou Foi lá e pegou o dinheiro Quando você está subindo Irmão Tem muita gente Dizendo que você vai cair Tem muita palavra contrária Na vida do crente Tem muita gente Dizendo isso Tem muita gente Dizendo que o crente Só quer ver na igreja É a mesma coisa De dizer Sabe perto de Deus Tem muita gente Dizendo isso E pessoas Às vezes Da sua família Porque não tem A comunhão Que você tem Recebe os milagres De Deus Porque por amor A você Deus abençoa Até essas pessoas Mas elas não compreendem isso Elas não entendem Por quê? Porque o que nós vivemos É loucura para o mundo Diz a palavra de Deus Aqui o paralítico Precisou De quatro pessoas Para levar ele lá Abra sua bíblia Em segunda crônicas Capítulo 20 Eu quero mostrar Para a igreja Que nós precisamos Nos unir em oração Nós estamos aqui Com milhares E milhares De pessoas Fazendo essa Segunda crônicas 20 Milhares e milhares De pessoas No mundo inteiro Fazendo essa campanha Junto conosco E eu quero pedir Aos irmãos Que orem Uns pelos outros Orem Peçam a Deus Para abençoar A todos Só no Youtube Aqui agora A gente está operando Em várias plataformas Só no Youtube Que eu estou vendo Aqui tem mais De mil e duzentas Pessoas assistindo Aqui segunda crônicas Capítulo 20 A partir do versículo De número 1 Olha o que é que diz A palavra Sucedeu que depois disso Pregou o jejum Em toda Judá Versículo 4 Judá se ajuntou Para pedir Socorro ao Senhor Também de todas As cidades de Judá Vieram para buscar Ao Senhor Por isso que eu estou dizendo Que nós que estamos Que nós aprendemos Que nos uniam A oração Você está orando Por você Para quebrar A maldição Da sua família Mas ore dizendo Deus O Senhor sabe Que tem pessoas Debaixo de maldição Muito piores Do que a da minha família Senhor Eu peço Que o Senhor Socorra essas pessoas Eu fui agora Há mais ou menos uns Uns três meses Quatro meses atrás Fui levar uma cesta básica Para uma família Lá do Três Vinténs Talvez tem até um pouco mais Eu não sei bem precisar Mas faz alguns meses E quando eu cheguei lá Irmãos Naquela casa humilde Encontrei uma senhorinha De idade Irmãos O rosto dela Era de um sofrimento Tão grande E eu cheguei Com aquela cesta básica E ela disse O Senhor pode entrar Aqui na minha casa Eu disse Posso Entrei Não tinha Nada na casa dela A não ser Dois tamburetes Feitos de madeira Daqueles que a pessoa Faz mesmo com martelo Pregue em casa Baixinho O marido dela Num canto No chão Não tinha fogão Não tinha Bujão Não tinha nada E eu fiquei olhando Aquilo ali Eu falei Como é que a senhora Cozinha Ela disse Não cozinho Eu disse Uma senhora Não tem nada Ela disse Não tenho Porque aqui Porque se o Senhor Deixar Quando o Senhor Virar as costas Eles vão trocar Por droga E ontem Antes de ontem No domingo Pastor Raul Estava conosco Talvez tem até Alguns irmãos aqui Que estavam também Na distribuição Do almoço Dos moradores de rua Nós fomos levar Numa vilazinha Ali no Santo Antônio Comida Numa casa E eu vi Quase que a mesma cena Lá era o pai De família Um senhor De uma idade Muito avançada Nós levamos Seis marmitas Para ele Seis quentinhas E quando nós Chegamos Ele disse Oh meu Deus Eu estava pensando Nisso agora Porque o irmão Dini O esposo da irmã Evaniello Leva todo domingo Comida para ele E tinha um rapaz Lá que é viciado Em droga Na casa dele São pessoas Que nem o direito De cozinhar tem Você tem que levar A comida pronta Porque se você Deixar o arroz E o feijão É isso Vendem Trocam por drogas Irmão Isso é uma maldição Não é Isso é uma maldição Terrível Maldição Que aquela senhora Está De não poder ter Na sua casa Nada Nem uma cadeira Nem uma mesa Nem um fogão Não tem absolutamente Nada Porque os filhos Todos nas drogas Aí o diabo Não quer que Isso seja visto Porque ali Está o império Dele ali Dentro daquela casa Quem está Mandando naquela Família É ele Ele que está Direcionando ali Então nós Estou mostrando aqui Que Josafá Chamou o povo Para jejuar Chamou o povo Para orar E nós que estamos Nessa campanha Também temos Que orar Para Deus Alcançar Essas famílias Porque irmãos Nós temos Muitas famílias Assim nessa situação Vítimas Dessa situação Triste Isso é triste Imagine uma mãe Uma mãe de família Um pai de família Vivendo essa realidade Tem as maldições Nas suas mais diversas áreas Tem maldição Que é só na saúde A doença hereditária Meu irmão Essa doença hereditária Pode ser uma maldição Hereditária Todo mundo doente Da mesma coisa Maldição Maldição na vida Pessoal As mulheres Da família Ninguém é feliz No seu casamento Os homens Da família Todos são Vadios E as vezes Até as mulheres Vadias E o diabo Não quer que você veja Não Essas coisas ruins Que estão acontecendo É assim Aí você vê pessoas Que ganham pouco Com a vida controlada Arrumadinha Você fala Como é que pode? É porque ela está Debaixo da benção Debaixo da proteção Irmão Ela está guardada Pela mão de Jesus Cristo Nós temos que ver A benção e a maldição Para saber a diferença Por isso que Deus diz Lá em Deuteronômio 11 Coloco diante de hoje A benção e a maldição É você que escolhe Quer ser abençoado? Quero Obediência Porque se for desobediente Vai ser amaldiçoado Hoje eu estou pregando Essa palavra aqui Para a igreja se unir Num só propósito Porque Deus não gosta De individualismo Jesus Quando ele veio à terra Ele escolheu os discípulos Para andar com ele Para mostrar Que nós temos que estar unidos Porque se não Poder para fazer tudo Sozinho Ele tinha Tinha ou não tinha? Ele podia ter saído Sozinho Sem depender de ninguém Jesus não se misturou Com os poderosos Por quê? Porque eles estavam Carcumidos Pela corrupção Pelos maus costumes Ele procurou pescadores Ele procurou pessoas Humildes Para caminhar com ele Pessoas que estavam Com o coração Dispostos a aprender Dispostos a deixar ele Entrar e fazer as mudanças É o que Deus está procurando É aquilo que o irmão Estava dizendo aqui São adoradores Que adoram em espírito Em verdade Porque corações Corrompidos Tem que se limpar Tem que se arrepender Para Deus poder habitar Nós precisamos disso Amados E a consciência É o que faz Você descobrir O que é necessário Ser feito na sua vida O que Deus pode fazer E o que você pode fazer Porque tem coisas Que você tem que dar O primeiro passo Estamos numa campanha Estamos Nós estamos dando Nossos passos Para que a maldição Seja quebrada E a quebra A quebra é com Jesus Ele é especialista Em quebrar coisa ruim Ele é especialista Em arrebentar cadeado Cortar a corrente Queimar os carros No fogo Cortar a lança Ele é especialista Nisso Isso é especialidade Dele Mas nós temos Que entender isso Para poder termos A bênção de Deus Sobre nossas vidas E a nossa família Tem gente que diz Hoje mesmo Eu atendi uma mulher Dizendo Parece que eu nasci Para apanhar Pequeno apanhava Minha mãe Minha mãe me batia Minha avó Me batia Meu padrasto Abusou de mim Me casei Apanhava Casei pela segunda vez Apanhava Que é isso? Isso é uma maldição? Eu digo é É uma maldição sim A maldição Da escravatura Vocês acham Que esses homens Que a gente Dá de comer Eles aí Que estão na rua Estão debaixo De maldição Irmãos Estão debaixo De maldição Sem alimento Sem água Sem roupa Sem nada Sem um banheiro Para tomar banho Sem nada Jogado Numa calçada quente Fala a verdade A gente sai para a rua Fica doido Para chegar em casa Para tomar um banho Às vezes A gente até volta em casa Outros tomam banho No local de trabalho Porque eu não aguento o calor Imagina uma criatura daquela Dia e noite Numa praça Num banco de praça Debaixo do sol quente Fome Sede Vai beber água É água quente na praça Que maldição Desgraçada Por quê? Porque está debaixo Do império Do mal Está debaixo Das ordens Do diabo Está obedecendo A ele Está desobedecendo A Deus E aí Muita gente Olha É um noiado É um noiado É um doidinho É um doidinho É não sei o que É nada É um amaldiçoado Que precisa da gente Um homem daquele ali Uma mulher daquela A gente tira ele de lá Leva para a casa do pai E lá na casa do pai Ele vai ser ensinado A primeira coisa Que ele tem que aprender É quem é Deus E o poder de Deus Para quebrar Esse ciclo de maldição Na vida dele Para ele poder se reestruturar E sair Para uma vida de bênção Muitas pessoas Que vêm pedir conselho a mim Eu digo, olha Está faltando atitude Da sua parte Você quer ouvir eu dizer Que Deus vai te abençoar Que Deus vai abrir a porta Ele vai Agora você tem que Dar o primeiro passo Você tem que caminhar com Deus Hoje eu falei no culto do lar Às vezes até choca as pessoas Mas o pastor tem que ser realista Tem que mostrar a verdade Tem gente que está perto da gente Que precisa ser afastado Tem gente que Deus tira Você vai atrás Deus tirou Botou longe Lá vai você atrás Para trazer para perto de você Mas Deus não tirou Então quando você vê Certas pessoas Que se ausentaram da sua vida Deixe ir Ore a Deus Dizendo Senhor Foi o Senhor que tirou Se Deus disser foi Você diz Então mais longe Pode levar Porque tem gente Que não é bênção Para a sua vida Tem gente que se sente mal Com a sua felicidade Com a sua bênção Pessoas que vêm Para a sua vida Para atrasar a sua vida É verdade irmãos Isso é um plano espiritual No plano espiritual Tem muita coisa ruim Querendo derrotar o povo de Deus Lembra dos jubionitas? Que Josué fez acordo com eles Eles foram uma desgraça Para o povo de Israel Por quê? Porque fez acordo Com quem? Com quem não tinha negócio com Deus Então o crente Não tem que fazer acordo Com quem não tem negócio com Deus Não irmãos Se eu sou de Deus Eu sou de Deus E acabou-se Eu falo Eu cumprimento Eu trato bem Mas eu não faço aliança Paulo disse assim Eu não vou dizer a vocês Que deixem de falar com eles Porque senão Vocês iam ter que sair da terra Mas eu digo a vocês Não caminhem com eles O que ele estava querendo dizer? Bom dia, boa tarde, boa noite Só Tenho a oportunidade Para pregar a palavra Pregue Se se converter É seu irmão Se não se converter Sua vida é uma Minha vida é outra Você está caminhando Nas trevas Eu estou na luz Se quiser ser iluminado Venha para cá Venha para cá Porque a luz de Jesus Cristo Vai resplandecer Sobre a sua vida O Senhor disse Do seu ventre Fluirão rios de águas vivas Então se você quer ser abençoado Venha para perto de mim Porque eu sou abençoado Mas quem não quer? Então vai com a sua maldição Para lá, meu irmão Eu estou aqui para ajudar Quer se libertar? Pode vir que eu vou orar com você Vou estar perto de você Vamos falar de Deus Vamos adorar a Deus Mas não isso Né? Às vezes as pessoas O cara é crente Aí tosse pelo Flamengo Aí dia do domingo Culto de Santa Ceia Vixe, é final do Flamengo Acho que eu não vou hoje não Na igreja não Você é esse jogo Rapaz, você é um crente fraco demais Muito fraco Você trocar um culto de Santa Ceia Ou qualquer outro culto Por um jogo do Flamengo Um jogador do Flamengo Gabigol Que eu só sei o nome desse Não sei o nome de outro Não sabe quem você é Nunca fez nada por você Não pode te ajudar Não pode fazer nada por você Você trocar Jesus Um encontro com Deus Para ficar de frente com a televisão Vendo um bocado de homem Correndo atrás de uma bola Pode falar com você Você precisa se converter Aí daqui é benção Ah, eu estou orando Jesus não responde Ele está certinho Se fosse eu não respondia também É, é o crente que diz Rapaz, eu sou crente Eu peço, peço Mas Deus não faz É porque você está deixando Exatamente De privilegiar a Deus Que a palavra de Deus diz Nós devemos amar a Deus Sobre todas as coisas Aí você ama As coisas do mundo Ah, tem uma festa de aniversário Lá na casa de fulano Irmão, eu vou lá Na festa Dou os parabéns Entrego meu presente E vou-me embora para a igreja Rapaz, não vai não Vou, meu irmão Vou para a igreja Porque na festa de aniversário Se não for festa de crente Tem cachaça Tem bebedeira Tem isso, tem aquilo E na minha igreja Tem louvor Tem adoração Tem a presença de Deus E eu quero é a presença dele Então eu vou lá Eu posso até ir lá Marcar a presença Só para dizer que eu fui Entrego meu presente Se não tiver cuidado Não vai nem me ver Porque eu entro e salto tão rápido Que ele nem me vê Não fico lá A questão é a opção de vida Quem caminha com Deus, irmãos? Caminha com Deus Deus não aceita você ser crente Meia tigela Vamos botar a água aí, amor Conhece o crente gato? É o crente que fica em cima do muro Traga O crente gato é o crente que fica em cima do muro, irmão Ele não sabe para que lado ele vai Uma hora ele está com Deus Outra hora ele está com cão Ele escuta uma piada imoral Dá gargalhada Acha graça E às vezes até conta uma também Esse crente é o crente gato Outra hora ele escuta falar de Deus Oh, Deus é maravilhoso Deus é Irmão, quem é crente Sai da roda dos escarnecedores Para viver na presença de Deus Quem é crente Tem a sua vida santificada Jesus falando para a igreja de Laodiceia Ele disse Antes você fosse frio ou quente Porque morno eu te vomito Olha, nós que somos nós A gente não aceita um amigo Meia tigela, aceita? Se a pessoa ora é seu amigo Ora é seu inimigo Ora lhe elogia Ora lhe critica Você diz Não, você não é meu amigo não Imagine Deus que é santo Tem um crente boi Conhece o crente boi, irmão? É o crente duvidoso Ele está no culto O pastor está pregando O irmão está dando a saudação Ele faz Hummm Será? Isso é verdade? Esse é o crente boi Ele duvida da palavra Deus está falando com ele E ele está duvidando Ele não recebe A palavra está aí no coração dele Mas a porta está fechada Não entra E quer benção Quer benção Vive orando Por todo mundo Não recebe nada Mas porque não olha Para ele mesmo A primeira coisa Que nós temos que fazer É olhar para a nossa fraqueza Nossas imperfeições E do quanto somos carentes de Deus Mas olhar especialmente Para nós Para ver que nós Precisamos de Deus Quando eu olho para mim Eu vejo a necessidade Que eu tenho dele Quando você olha para você Você vê o quanto Você precisa de Deus Quando você é frágil É fraco É uma pessoa Que às vezes vacila Eu sou assim também Nós somos assim Por isso precisamos Da misericórdia de Deus E como é que eu vou Me manter firme Pastor? Se estiver agarrado Na mão dele E ele na sua Porque se for só você Agarrando Você solta Muito bem Vamos fazer uma oração Vamos ver para cá Vamos ficar de pé Igreja O recado hoje De Deus É para a gente Orar uns pelos outros Pedir a Deus Para ter misericórdia Abrir os olhos Lembra de Eliseu Quando Geazim O moço Que andava com ele Ele andava com o homem de Deus Ele olhou na janela Viu o exército inimigo Falou Ai, ai, ai Meu Senhor Estamos cercados Pelo exército inimigo Olha aí Ele estava com o homem de Deus Mas não tinha visão de Deus Aí Eliseu Veio e olhou Oh Deus Oh Deus Abre os olhos dele Para ele ver Que maior é o exército teu Que está à nossa volta Quer dizer Falta Às vezes as pessoas Estão perto da gente Mas não tem a mesma visão Que nós temos Então vamos orar Para Deus abrir Pai Santo Deus amado Deus querido O nosso pedido Hoje Deus É para que a gente Se fortaleça Na oração É para que a tua Palavra Santa Entre e faça morada Em nossos corações Deus É para que o Senhor Nos dê visão Para ver a tua presença A tua direção É para que o Senhor Perdoe as nossas fraquezas Senhor Tu sabes Que somos frágeis Mas nós sabemos Que o Senhor é forte Nós sabemos Que não podemos Mas sabemos Que o Senhor Pode todas as coisas Deus Então Deus Fortalece o teu povo Que está conosco Nesta campanha Senhor Aumenta a fé A coragem Aumenta Senhor A nossa disposição De orar Buscar a tua face E entregar em tuas mãos Os caminhos De todos Meu Pai querido Para que todos Sejam alcançados Pelo teu poder Pela tua glória Manifesta o teu poder Manifesta o teu poder No meio das nossas famílias Visita aqueles Que estão debaixo De maldições E os liberta Pai Mostra Deus Para eles Que o Senhor É na nossa vida Pai Que por amor A nós O Senhor Faz maravilhas Na vida De até quem Não merece Meu Deus Tem misericórdia Daqueles Que tem o nosso Sangue Nas veias Tem misericórdia Daqueles Que são nossos Irmãos e irmãs Em Cristo Jesus E os alcança Deus Com a tua mão Santa Com a tua mão Poderosa É o que nós Pedimos Meu Pai E agradecemos Do santo nome De Jesus Cristo Amém Igreja do Senhor Jesus Somos mais Que vencedores Nós somos Mais que vencedores Nós vamos Continuar Vencendo Pelo sangue De Jesus Que a graça De Deus O poder De Jeová E as maravilhas Do santo espírito Seja sobre a vida De todos nós Hoje e sempre A igreja diz Amém E aplaude Jesus Cristo Que ele é o Rei da glória Deus abençoe Até amanhã Se Deus quiser Daqui a pouco Na Rádio TV Pão da Vida O programa Fonte dos que clamam Com a pastora Jó Sanete E a missionária Adriana Carina Hoje falando Sobre as virtudes Da mulher cristã Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Vida